Clima de diversão, carreta e perdição E essas donas se envolvem Se tu pagar pra ver, não quero nem saber Pra dona eu sou o love que desanda no rolê E hoje eu tô na condição, clima de diversão Carreta e perdição E essas donas se envolvem, se tu pagar pra ver Não quero nem saber Pra dona eu sou o love que desanda no rolê Hoje o frevo aqui tá banda, essas donas desanda Quanto mais ela chama, mais se envolve na trama Essa noite tu é minha dama, com dinheiro tu me ama Depois das quatro é lona, vai parar na minha cama Desencontrei do meu juízo, junta com esse bonde com certeza é prejuízo Avisa que essas donas que tão correndo o perigo Que tão correndo o perigo Fica à vontade na kit, se liga na minha suíte Vivendo como Deus permite Hoje aqui é só combo de whisky, tira a coleira eu tô solto Compromisso eu deixei pros outros, corrente só se for de ouro Abandonei o seriado, vou dar PT no feriado Vou sentir falta da glicose Que amor seja só uma virose Que hoje eu tô na condição, clima de diversão Carreta e perdição e essas donas se envolvem Se tu pagar pra ver, não quero nem saber Pra dona eu sou o love que desanda no rolê E hoje eu tô na condição, clima de diversão Carreta e perdição e essas donas se envolvem Se tu pagar pra ver, não quero nem saber Pra dona eu sou o love que desanda no rolê E hoje eu tô na condição, clima de diversão Carreta e perdição e essas donas se envolvem Se tu pagar pra ver, não quero nem saber Pra dona eu sou o love que desanda no rolê E hoje eu tô na condição, clima de diversão Carreta e perdição e essas donas se envolvem Se tu pagar pra ver, não quero nem saber Pra dona eu sou o love que desanda no rolê Hoje o frevo aqui tá banda, essas donas desanda Quanto mais ela chama, mais se envolve na trama Essa noite tu é minha dama, com dinheiro tu me ama Depois das quatro é lona, vai parar na minha cama Desencontrei do meu juízo Junta com esse bonde, com certeza é prejuízo